A poluição do ar ou poluição atmosférica é o resultado do lançamento na atmosfera de grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas, que provocam impacto ambiental e problemas de saúde humana. A poluição do ar pode ser causada por fontes naturais ou por atividades humanas. Alguns processos naturais são responsáveis pela liberação de gases poluentes na atmosfera. São eles, atividade de vulcões, liberação de metano por animais durante o processo de digestão, poeira de desertos e decomposição. Atividades humanas As atividades humanas ou antropogênicas também liberam grande quantidade de gases tóxicos e poluentes. São eles, a industrialização, as queimadas, veículos e queima de combustíveis fósseis. A mineração, o uso de aerosóis e a produção de energia elétrica. As consequências da poluição do ar comprometem a qualidade do meio ambiente e a saúde das pessoas. A poluição do ar pode afetar patrimônios culturais em decorrência das chuvas ácidas. Elas causam a corrosão gradativamente nos monumentos. Outro efeito sob a camada de ozônio. Naturalmente, essa camada protege as plantas das radiações ultravioletas, prejudiciais aos seres vivos. Porém, os gases poluentes formam os buracos na camada de ozônio e impedem que os raios solares sejam, em parte, absorvidos. Além disso, o aumento de gases poluentes na atmosfera intensifica o efeito estufa e dá origem ao aquecimento global. Música 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 Música